Ah, extremamente, extremamente, ah, extremamente desagradável, O extremamente desagradável na Renascença, com o apoio Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt Eu normalmente rezo para que a pessoa de quem vou falar nesse dia não esteja a ouvir a Renascença, mas hoje é diferente. Eu hoje quero mesmo que a Débora Monteiro ouça isto. Até deixo um apelo, se está a ouvir-nos, e é amigo da Débora, por favor, ligue-lhe a avisar que vamos falar dela. Então, mas isso não é pior? Não, não, é que eu hoje venho numa de ajudar, não venho para arranjar problemas. Ui, tu não andas bem? Pois não, por acaso também. E eu também não estou a espirrar. De sentir-me esquisita também. Trago aqui um problema para resolver-vos. Então, qual é? Porque chega de ser só conversa fiada, está na hora do extremamente desagradável ser realmente útil para alguém, neste caso para a Débora, que no final da semana deixou o seguinte desabafo no seu Instagram. Passo a ler. Há pouco tempo partilhei convosco a necessidade de encontrar alguém para me ajudar nas lides da casa. Não é fácil. Juro que não é fácil. Recebi na altura algumas mensagens a dizer que tinha de dar tempo. Ensinar. Ok, percebo. Mas hoje, cheguei ao meu quarto e dei com a minha cama feita assim. Isto era acompanhado de uma fotografia da cama não muito bem feita, de facto. Ah, sabem aquela taquicárdia que dá vontade de desfazer tudo feita louca e fazer minuciosamente? Pronto. Respirei. Disse que não era assim. E lá voltei a fazer com a menina. Para ela aprender. Eu tento. Eu juro que tento. Mas eu queria alguém para me ajudar tão simples quanto isto. Onde estão as mulheres à moda antiga que fazem tudo perfitinho? O que é que é perfitinho? Não sei, mas era assim que estava escrito e eu respeitei. Deve ser perfeitinho na antiga grafia. Não, 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 perfitinho é a cama feita por um homem que vai muito ao ginásio. Perfitinho, que é um homem fit. Que é todo fit. É perfeito. É perfeito. É perfeito e fit. É perfeitinho. Mas a minha principal interrogação não é essa, não é? Para que a Joana seguiu. Sim, sim. É a seguinte. Se a Débora tem uma taquicárdia de cada vez que vê uma cama mal feita e lhe dá vontade de fazer tudo minuciosamente, para que é que precisa de empregada, não é? É que eu esse sintoma nunca tive. Eu nunca senti vontade de fazer minuciosamente nada em casa. Nem de engomar, sei lá, meticulosamente uma camisa. Por isso é que eu percebi que precisava de alguém que o fizesse. Agora, o posto rapidamente se tornou viral e as pessoas reagiram com desagrado. Mas não tão grande como o desagrado da Débora ao reagir à reação das pessoas. Maltinha, já chega. Já chega. Isto já neste assunto já nem é assunto. Já estou forte a que me estejam para aqui a insultar. Não tenho paciência nenhuma. Eu não humilhei ninguém. Apenas contratei uma pessoa para vir fazer aqui um teste para trabalhar em minha casa e a única coisa que eu critiquei foi uma cama mal feita. Perceberam? Ou som de compreensão lenta, como é empregada? Percebemos. Ah, desculpem. Não era empregada. Era estagiária de limpeza. Assim é que ela estava à experiência. E como não tinha muita experiência, chumbou. Mas eu percebi a exasperação da Débora. Porque já antes ela tinha feito um vídeo a esclarecer toda a situação. Bom dia. Têm saído umas notícias com títulos bastante fortes. A dizer que eu humilhei a minha empregada. Percebo que seja para vender. E percebo também que faça e que crio-se feito. Em primeiro lugar, eu não tenho empregada. Reparem que a parte mais choca a Débora não é terem dito que ela humilhou a empregada. É terem dito que ela tem uma empregada. E não tem. Não era. Não havia vínculo laboral. Era só um casting. Em segundo lugar, estou a fazer testes. A Débora está a produzir neste momento um talent show. É um ídolos. E trazer por casa. Ou dar mar a casa. Sim, sim. Em vez dos concorrentes virem cheios de aspirações, vêm fazer aspirações. E passar a ferro e cozinhar. Eu já estou a imaginar as promos. É a cama dos segredos. Inês, por favor. Mais de... Calma, que agora temos aqui uma promo para este programa e tudo. Espera. Mais de 3 mil candidatos vindos de todo o país. 12 finalistas. Só um poderá vencer e ter a oportunidade de limpar a casa de Débora Monteiro. Quem será o mais forte? E o que eu posso dizer é que não é fácil arranjar uma pessoa que dá área, que tem esse brilho profissional, que gosta do que faz e continua na luta, continua à procura. Foi aqui que eu me senti solidária com a Débora. Continua na luta. É que a luta dela continua e ninguém está a ajudar. Pelo contrário, estou a dissuadir as pessoas de quererem ser funcionárias em casa da Débora. Porque aquilo é mais ou menos como entrar no Big Brother, não é? Estão a ser filmadas 24 sobre 24. Ontem não foi... De forma alguma a minha intenção não foi falar mal da senhora em si, ou da miúda, que é basicamente da minha idade, que foi dizer que realmente aquela cama não estava bem feita e deu-me vontade de rir e partilhei, não com maldade nenhuma. Peço desculpa se ofendi a alguém. A mim não me ofendeu nada e à senhora também não, a não ser que ela tenha Instagram e já tenha visto que o seu fraco trabalho foi mostrado a todo mundo. Imaginem que agora todos os patrões eram assim, tipo, Antunes, já viu o relatório que fez? Isto está cheio de erros. Já fotografei e pus no meu Facebook para os meus amigos o poderem enchevalhar. E se voltar a acontecer, vou fazer uma dança no TikTok enquanto falo da sua incompetência. Até porque a minha mãe também é doméstica, portanto... Isto é o clássico, até tenho amigos que são. Neste caso não se aplica a amigos com diversos tons de pele, mas a uma mãe que sabem que programa da máquina é que se lavam roupas com peles. Em princípio nem sequer é na máquina, não é? O que é que são roupas com peles? É aquela... parece uma ovelhinha por dentro, aqueles coisas que tiveram. Mas deve ser para lavar à mão, não é? Sim, provavelmente. Agora pensem um bocadinho se conseguirem fazer. Vocês quando vão a um restaurante e criticam uma comida que vem mal feita ou que não gostam, ou não gostam, não tem nada a ver, pode estar bem feitas de não gostarem. Só espero que a Débora não fale com os candidatos a empregada como fala com os seus seguidores nas redes sociais. Olhe, pensem lá um bocadinho se conseguirem fazê-lo. Acha que é assim que se enfia uma almofada dentro de uma fronha? Bom, mas voltemos à metáfora com os chefes de cozinha, que eu estava a gostar. A Débora diz que se não gostam da comida do chefe, ela pode não estar mal feita. Vocês é que não gostam, não é? Daquele sabor. Se calhar com a cama também é assim. Aos nossos olhos parece-nos mal feita, mas para aquela candidata à empregada era assim que ficava bem. Ora, se respeitamos os devaneios dos chefes de cozinha, não é? Que nos mandam para a mesa aquilo que eles acham que nós devemos comer, porque não aceitar que a empregada faça a cama de forma original? Temos de ser mais abertos. Mas quando criticam a comida, vocês não estão a insultar o chefe? Ou estão a dizer que o cozinheiro é que é uma porcaria e que não vale nada? Pensem lá um bocadinho. Uma coisa é dizer ao chefe que o arroz estava salgado. Outra é ir para o Instagram e escrever qualquer coisa como Hoje dei com o meu bife feito assim. Ah, sabem aquela taquicárdia que dá vontade de desfazer tudo e fazer novamente? Minuciosamente. Pronto, respirei, disse que não era assim e lá voltei a fazer com o chefe para ele aprender o que é um bife médio e o mal. Onde estão os chefes de cozinha à moda antiga? Que fazem tudo perfeitinho. Não falei em escravatura, não falei em machismo. Isto é da vossa cabeça, vá. Sejam felizes, vá tu dar uma corrida, um banho de mar para limpar essas energias. Tchau. Vá. Tchau. Isso é tudo a vossa cabeça que está cheia de escravatura e de machismos e não sei o quê. Infelizmente a cabeça da Débora está livre de tudo isso e a agenda ainda mais vazia está. A agenda? Porquê? Porque só isso explica que tenha tempo para fazer estas captações de empregadas domésticas e andar atrás delas nas várias provas a controlar. Tipo, olha, passou o exame de dobrar lençóis, vamos ao próximo desafio que é pendurar roupa na corda. Bom, mas eu prometi que trazia soluções para este problema. A minha primeira sugestão para a Débora é que se aconselhe com a maior especialista portuguesa em empregadas domésticas. Quem é? É a Liliana Aguiar, não se lembram. Eu sei que tenho estado pouca ativa aqui, mas na verdade não tenho tido muito tempo e deveria, mas não tenho tido tempo. Depois as crianças estão por cá, sim, e não tenho ajuda. Depois a minha empregada desapareceu. Desapareceu para além de, obviamente, elas quando desaparecem. Sinal que, hum, tiram sempre qualquer coisinha. Ah, mas se a Liliana diz que lhe tirou coisas, pode não ser a recrutadora ideal. Não sei. Digo eu. Ah, não, mas eu acho que era uma acusação infundada, sempre senti isso. Parece-me que a única coisa que a empregada roubou à Liliana foi o discernimento. Mas ok, avançamos para uma segunda opção, que eu também trouxe. Eu acho que tem a mulher ideal para a Débora Monteiro. Até mas quem é? É mesmo a mulher ideal. Todos os anos e desde 1966 que a revista Donas de Casa se lança numa promoção cuidada em procura de uma detentora oficial para o título de mulher ideal portuguesa. É verdade, a procura da vencedora desta competição, porque para a Débora só queremos a vencedora, segundo lugar já não serve e em contrário. O cherno na cataplana foi o prato que apresentou no concurso Mulher Ideal na Europa. Foi capa de revista quando chegou, tinha à espera no aeroporto Henrique Mendes. As provas em que contestiam, assim, do modo geral? Do modo geral, tínhamos arranjos de flores, culinária, cultura geral, ver uma mesa posta e detectar os erros. Tínhamos bordado à mão, preparar um coquetel e é tudo. Houve ali um momento em que eu pensei, quando é que mudaram o nome do aeroporto? Henrique Mendes. Mas é que estava no aeroporto à espera da senhora. Mas merecia. Problema, esta senhora é capaz de já estar um bocado entradota, não é? Pois, pois, e depois sem energia para andar a fazer faxina, não é? Isso é ao menos. Porque é de 66. Eu sei, mas eram mulheres rígidas nesse tempo. Lá está, mulheres à moda antiga, por fitinhas. Não devem ter paciência para queixinhas nas redes sociais. Isso agasta uma pessoa, não é? Então o que é que eu pensei? Nós recriávamos aqui este concurso e descobríamos qual de vocês é a mulher ideal para a Débora Monteiro. Está bem. Uma mulher à moda antiga. Sim, senhora. Depois de quem quer casar ou namorar com o agricultor, temos quem quer ser mulher a dias da Débora Monteiro. Vais triar em breve na sim. Ah, e portanto resume-se a minha e a Inês? É, já apurei. Já fui fazendo a triagem e ficaram vocês. Portanto, de um lado, Inês Lopes Gonçalves. Do outro, Ana Galvão. Olha, e que provas é que vamos fazer? Porque se for passar a ferro, engomar, eu já ganhei. E ganhaste também por bater as palmas assim. Sim. À moda antiga. À moda antiga, com as mãos planas. Mas não é isso que eu quero testar. Porque isso qualquer um faz. O que eu preciso de saber é se vocês são as tais mulheres como se faziam antigamente. É isso que a Débora procura. Estão prontas? Estamos, sim, senhora. Vamos a isto. Pergunta número 1. Como é que se faz cherno na cataplana? Não, estou a brincar. Ah. O lugar da mulher é? Hipótese A. Na cozinha. Esperem, não se precipitem. Hipótese B. Onde ela quiser. Hipótese C. Onde o marido entender. Quem é que responde primeiro? Hipótese B. Vá, vá, começar eu. Onde ela quiser. Eu acho que é onde o marido entender. Olha. Um ponto para a Inês. O que ganhou? Claro. Ah, bravo. Desculpa lá. Pergunta número 2. Sabe desossar um peru? Hipótese A. Evidentemente. Hipótese B. Nem sabia que os perus tinham ossos. Hipótese C. Não me falem em peru que sou vestariana. Posso começar? Ai, não me falem em peru que sou vestariana. Tudo realmente. Ora bem, eu como não posso responder a hipótese A porque não sei desossar um peru, vou ter que dizer que não sabia que os perus tinham ossos. Pronto. Realmente, as duas juntas não fazem uma. Então, mas não. Está errado. Tudo errado. Pergunta número 3. Vamos. Em qual destas tarefas saem melhor? Hipótese A. Arear pratas. Hipótese B. Acerzir meias. Hipótese C. Tirar nódulas de vinho de toalhas brancas. Digo eu. Vai, vai. Tirar nódulas de vinho. Ok. Em toalhas brancas. Então vou dizer... Arear pratas. Faço todos os sábados. Está certa e está certa também. É. Estavam todas certas. Era uma rasteira. A sério? Vamos à última pergunta. Isto está encaminhado para a Inês, mas ainda tudo pode mudar. E esta é a mais importante. Ok. Pergunta número 4. Lembro que queremos descobrir... Uma mulher à moda antiga. Imaginem que só podiam fazer bem uma destas coisas. Sim. Qual delas escolhiam? Concentrem-se. Esta é a última pergunta. Hipótese A. Fazer ponto de embreagem. Hipótese B. Fazer amor. Hipótese C. Fazer favas com chouriço. Ui. Agora jogaste baixo. Olha, olha, olha. Eu vou responder fazer ponto de embreagem. Adoro guiar. Jogaste baixo. Eu... E na fim desta semana? O quê? O qual é? Qual delas? Fazer favas com chouriço. Temos vencedora. É a Inês Osvaldo. Como? É a grande vencedora do concurso. Quem quer ser o Mulher Alias, Débora Monteiro? Onde é que está o Henrique Mendes? Onde é que está o Henrique Mendes? Infelizmente. Agora mandaste isto um pouco para baixo. Peço desculpa. Mas estamos num mudo contente. Parabéns. Começas amanhã da parte da tarde. Manhã vais aqui na mesma e amanhã pegas ao serviço à tarde. Sim, sim. Vamos combinar tudo com a Débora. Vou agora passar o teu contato. Sim, que telefone à Débora para lhe dizer que vai a Inês. Resolvemos o problema. Foi uma fotografia da minha cama mal feita no Instagram.